Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a nossa oração da noite deste sábado lindo, maravilhoso que Deus nos deu para viver, graças a Deus por mais um dia. E eu peço agora que o Espírito de Deus visite você neste momento, levando paz, tranquilidade, amor, perseverança, esperança que você seja neste momento tocado pelo Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Gente, eu quero nesta oportunidade fazer uma oração, finalizando o nosso dia, uma oração muito especial. E é uma oração assim que nós precisamos fazer ela com fé e fazer com mais frequência. Qual é essa oração? É uma oração de rompimento de cadeias, abertura de portas, crescimento, expansão, repreendendo tudo aquilo que impede o crescimento, que impede o avanço, seja em que área for. Há uma tendência do diabo deixar a gente paralisado, para que a gente não saia do lugar, para que a gente fique andando em círculos. Nós vamos repreender tudo isso agora no poder da oração. E você vai escrever aqui embaixo, em que área da sua vida você estará sendo liberto, que você estará sendo alcançado por Deus neste momento. Vamos juntos? Grande Senhor das nossas vidas, eu louvo o teu nome, eu engrandeço o teu nome, eu exalto o teu nome a Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. Glorificado seja o teu nome, Senhor. E neste momento, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Deus, toda e qualquer trabalho, influência, trama do diabo sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas, aqui do canal Vida Abundante. Senhor, eu desfaço, eu destruo o poder do sangue de Jesus. Tudo aquilo que impede essa pessoa de expandir, de crescer, de avançar. Senhor, que seja repreendido agora, no poder do sangue de Jesus, grilhões, cadeias que prendem, amarrinhos, cordas. Talvez, Senhor, até mesmo, é um pensamento, é uma forma, um espírito de acomodação. Nós repreendemos isso em nome de Jesus, e essa pessoa agora está se levantando no poder do nome de Jesus para vencer. Essa pessoa vencerá no poder do nome de Jesus, ó aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Pai querido, atue agora poderosamente, Senhor. A mente, no coração, no entendimento desta pessoa. Meu Senhor, que ela consiga discernir, que ela consiga elucidar, que ela consiga mapear agora áreas da vida dela que estão com esses impedimentos. E que agora esses impedimentos sejam desbloqueados. Que essa pessoa agora seja desbloqueada, no poder do sangue de Jesus. No poder do sangue de Jesus. Ó Senhor, o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso libertador. E assim como aquele povo, meu Senhor, estava ali de fronte a Jericó para cruzar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Mas precisava dar aquele passo de fé. E o Senhor usou ali os sacerdotes para tocar em água do Jordão. E a tua palavra diz que aquela água virou um montão. E eles puderam passar o Jordão a seco. Senhor, repreenda agora para esse rio tenebroso que está adiante dessa pessoa para que ela possa cruzar o do outro lado. E entrar na terra prometida que o Senhor tem para ela. Que esse impedimento seja vencido agora no poder do sangue de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Ó glória. Que o sangue de Jesus te cubra. Que o sangue de Jesus agora te leve a viver essas verdades poderosas da palavra de Deus. De libertação, de expansão no poder do sangue de Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Amém.